Enquanto ela fica ali no becinho, ou dormindo, ou tendo um momentinho dela, eu tenho o meu, né? Meu computador já tá ali, já tá aqui me esperando. Estamos de volta, gente. Como vocês podem ver, ela não dormiu. Já eu tirei um cochilinho de uns 15 minutinhos, sabe, ou 20, não sei. Agora eu estou dando uma merendinha pra ela, que é iogurte com sucrilho, ela gosta muito de iogurte. Depois eu vou trocar ela, eu tenho que dar uma ajeitada na casa, gente, porque hoje de manhã eu não fiz nada, né? Quando a gente sai de manhã, parece que as coisas acumulam demais, e aí eu vou dar uma ajeitada na casa, Eu coloquei roupa pra lavar e eu tenho que estender. E vou mostrar pra vocês aí a organização, tá bom? Mas primeiramente, vamos alimentar essa criança. Né, amor? Vamos provar de crescer focinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, vim pra casa aqui no inverno, esse aqui ó, escuridão total, agora são sete horas que eu acabei de limpar os quartos, a cozinha eu só ajeitei a pia, né, e a sala de jantar eu limpei todinha também, e ali tá a área onde a neném tá brincando, aqui é a sala, então não mexo, só depois que ela dorme, e o banheiro, o banheiro é só um tapinha mesmo, então não tem nada demais pra mostrar, porém fica tudo muito escuro, né, sete horas agora, mas eu comecei, a faxina já era cinco e meia da tarde, porque eu esperei ela acordar, fica ruim, eu sei que fica ruim as imagens pelo fato de ser escuro, né, mas essa é a realidade, não tem o que fazer com a realidade, mas eu tô providenciando uma ring light, que eu preciso muito, já era pra mim ter comprado há muito tempo, e vou providenciar isso. Agora eu vou fazer a janta, a minha sogra me ajudou a formar um cardápio, porque ela é muito boa na cozinha, e eu queria seguir muita dieta que os italianos seguem, não tudo ao pé da risca, porque é muito diferente mesmo, e vai muito da... é próprio do estilo de vida deles, mas pelo menos um pouquinho eu queria que ela me ajudasse a seguir essa dieta deles, que é muito saudável, e é bem gostosa. Então ela me ajudou a formular um cardápio, que tá aqui, aí esse cardápio tem os dias da semana, e me ajuda também a fazer a lista, é super prático, porque eu já sei o que é que eu tenho que comprar no supermercado. Bom gente, o cardápio esse aqui, ele tem os dias da semana, em italiano, e hoje sendo sexta-feira, no almoço, era pra gente comer um filé de peixe empanado, mas como não tínhamos o filé de peixe empanado, fizemos filé de frango empanado no lugar. E na janta, peito de peru, no alho e óleo, né? Cozido na frigideira, frito na frigideira, com batatas salteadas também na frigideira. Então, eu não vou fazer as batatas, porque é só pra mim e Isabela, vou fazer só o peito de... em vez de fazer o peito de peru, eu vou fazer o de frango, porque eu não tenho peito de peru também, eu prefiro o de frango, e também vou fazer a rapidez, né? Que seria a piadina, e essa vai ser a janta de hoje. Aguarde, por favor. Meu Deus do céu, gente! Estou eu aqui, já terminei meu franguinho. Vou mostrar aqui pra vocês, já tá fritinho já, do jeitinho que eu gosto. É, vou comer só um, e o outro eu vou comer amanhã, vou desviar ele, vou deixar pronto pra me colocar na tapioca. Já fiz aqui minha rapidez, ela queimou um pouquinho, gente, vocês não têm noção, porque que loucura que foi aqui agora. Eu coloquei a Isabela pra ficar aqui comigo do meu lado, ela sempre fica. Mas ela pisou em falso ali sem querer e caiu, machucou a boquinha, sangrou demais, eu desesperei. Tava fazendo uma outra piadina, olha a situação que ficou, fui limpar a boquinha dela lá no banheiro, né? Passar água gelada, e o trem ali queimando na panela. Uma situação assim, uuuh, em questão de um minuto. E ela sempre fica nessa cadeirinha aqui junto comigo, porque eu fico aqui do ladinho dela. Mas quando cai, é um segundo, né, gente, um descuidinho assim, e acontece isso. Ela está bem, vou mostrar ela pra vocês. É, meu amor, deixa eu ver a boquinha. Olha a boquinha, gente, tá? Cortou a boquinha. E ela tá aqui comendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração, entendeu? E agora eu vou jantar aqui com ela, vou colocar uma saladinha. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ai, meu Deus do céu. Bom, assim ficou a minha rapidez com frango, salada, e bastante maionese e batata palha. Bora jantar. Já acabamos a jantinha por aqui, já acabamos de jantar agora. Neném tá ali fazendo bagunça com a água, o que você tá fazendo? Hum? Dei um copinho de água pra ela beber, ela bebeu um pouquinho, e agora tá derramando na água, que tudo. Olha, lavando as mãos, gente. Quem dá conta, gente? Quem dá conta disso? Voltei aqui mesmo pra finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a vida real, né, gente? Pra fechar com chave de ouro aqui, os perrengues da vida real. Um big beijo e fiquem com Deus. Tchau! Vai tchau, tchau? Tchau, tchau!